Seja muito bem-vindo a mais um Hoje Estou Aqui às Quartas. Aqui é o Bruno e fico muito feliz em ter você aqui comigo novamente. Inclusive, temos novas pessoas chegando até o canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. É muito bacana ver você participando aqui do Hoje Estou Aqui. E vocês têm comentado, às vezes pessoas novas chegando. Eu fico muito feliz em ver os comentários. E lembrando que nós temos três vídeos por semana agora na programação do canal. Então nós temos, hoje Estou Aqui às Quartas, você está assistindo hoje, o podcast toda sexta-feira e aos sábados os nossos vlogs. Continuando, mostrando o nosso dia-a-dia. E é muito legal porque a gente mostra aqui o nosso dia-a-dia e vocês interagem bastante, gostam. É a essência do canal, hoje Estou Aqui ao longo desses anos. Estamos hoje para mais uma conversa, mais um Hoje Estou Aqui às Quartas, sobre entendimentos, experiências que eu tenho com a Bíblia, com Deus, aprendizados. E é muito gostoso compartilhar isso com vocês. Eu aprendo com o comentário de vocês, aprendo com as histórias que vocês me contam, relatos, o que vocês têm vivido. E lógico, tudo que eu tenho aprendido com Deus, com a leitura da Bíblia. E a nossa vida é essa busca por aprendizados. E a Bíblia, para mim, é uma fonte inesgotável de aprendizado. É a palavra de Deus. E ali eu tenho, através da palavra, da leitura, da busca, transformado a minha vida, o meu coração, a minha história. Tenho aprendido muito e por isso que eu gosto de compartilhar aqui com vocês. É engraçado que a minha avó falava que eu era filósofo. Porque, lógico, eu adoro falar, sempre falei bastante. E em qualquer encontro, em qualquer momento que a gente estava junto, ficava falando, contando as minhas histórias. Mas eu sempre fui assim, desde pequenininho, gostei de aprender, de questionar. Sempre fui muito perguntador, muito curioso, agitado. E ao longo da minha história, sempre gostei de falar bastante. E sempre que eu aprendi algo, eu falava, ia compartilhando, conversando com as pessoas, que é a minha mãe, que é a minha avó. Vamos compartilhando e aprendendo quando conversamos também. Isso é muito legal. Por isso que nós temos aqui esse momento, nos vídeos do Hoje Estou Aqui às Quartas, que é o momento de conversa. Hoje nós vamos falar sobre ser fiel no pouco e ser fiel no muito. Uma reflexão muito interessante a respeito de tudo. Não é só sobre coisas materiais. Normalmente, tem uma tendência muito forte ao pessoal pensar, refletir, trazer mensagens a respeito do material. O que é importante, ok. Mas temos a parte espiritual. Em qualquer área da nossa vida, ser fiel no pouco ou no muito, extremamente importante. Temos que pedir a Deus sabedoria, compreensão, entendimento, para sermos fiéis quando temos pouco ou quando temos muito. Seja dinheiro, seja quando temos pouco resultado ou muito resultado. Seja com o nosso talento, com os recursos que temos no momento. Temos que aprender a ser fiéis no pouco e no muito. Dar o seu melhor, dar o meu melhor com os recursos que temos na mão neste momento. Vamos, ao longo dessa conversa, aprofundar um pouquinho mais. Quero que lê algumas passagens rapidinho. Vai te fazer pensar até a respeito. Ageu 1.6 Seja fiel no pouco ou no muito e serás próspero. Aqui temos uma questão de semeadura, questão também de prosperidade do dinheiro, da parte material. Como eu disse, é importante. Vou citar também Mateus 25.23 Que é a parábola dos servos, caso você não conheça. Jesus conta uma parábola onde o Senhor volta, conversa com os servos e ele diz o seguinte. Muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre muito. Aqui a gente fala sobre preparo. Como eu disse, seja material, qualquer área da sua vida. É importante nós estarmos preparados para o muito. É bem fácil, bem simples a pessoa ser fiel quando tem muito. Quando as vezes quando está no pouco ela reclama da vida, não faz as coisas com alegria, com gratidão. E Deus quer que você esteja preparado para o muito. Não sei qual momento que você passa na sua vida, o que você está passando. E a nossa tendência é sempre crescer, sempre buscar mais, buscar o melhor para nós, para a nossa família, para os nossos entes queridos. Nós queremos o melhor, queremos crescer, ter uma empresa grande, ter um bom carro, fazer boas viagens, conquistar as coisas aqui nessa terra, usar os nossos talentos, ser visto. Assim como eu estou compartilhando esse material aqui, lógico que nós queremos que esse material chegue ao maior número de pessoas. Porém, infelizmente existe uma tendência das pessoas a reclamarem. Uma coisa que eu percebi, que eu notei, as pessoas que vão mais longe, que crescem mais, que conquistam. Não importa se a pessoa é um pouco mais pobre, um pouco mais rica. É aquela pessoa que dá o seu melhor, que entrega o seu melhor. Como eu disse, não é só na parte material. Tem uma história bem bacana da Bíblia, que Jesus está no templo com os discípulos, os sacerdotes, as pessoas, a população está ofertando ali no templo. Então uma viúva joga a moedinha, as moedinhas. O que Jesus disse para os discípulos ali foi que aquela viúva foi a que doou mais. Por quê? Porque ela doou tudo o que ela tinha. Ela entregou nessa parte, nessa oferta, tudo o que ela tinha, diferente dos outros que estavam ofertando aquilo que sobrava. E trazendo isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para aquilo que nós fazemos. Seja no trabalho, no casamento, na amizade, ou até às vezes no mercado. Às vezes a gente encontra pessoas e a pessoa está triste, a pessoa não dá um bom dia, ela te maltrata. E aquela pessoa não está entregando o melhor que ela tem, aquilo que ela poderia entregar. Então quando nós vamos fazer um trabalho, produzir algo, assim como eu estou produzindo aqui, estou entregando todo esse material, entregando a minha energia com capricho, com carinho, com alegria. Como eu faço as coisas? Como eu estou fazendo esse vídeo? Eu disse que tem novas pessoas chegando aqui e é muito gostoso quando a gente vê um comentário de alguém que falou Poxa Bruno, quando eu estou um pouco triste, eu assisto o seu vídeo, esse vídeo me faz muito bem. Teve um comentário, inclusive, recente, onde a pessoa comentou que o vídeo fez ela voltar a sonhar. Olha que lindo, me emocionou muito, muito bonito ver um comentário assim. E muitos outros que dizem que o vídeo alegra, que o vídeo entrega algo a mais, a simplicidade, a alegria do dia a dia. Um cotidiano simples, porque eu estou entregando esse material, fazendo o meu melhor. Como eu disse, vou sempre continuar fazendo isso. Esses vídeos de quarta mesmo, são vídeos que, no geral, não tem um alcance muito grande. É um material que eu entrego para você que já é inscrito aqui do canal. Então, eu estou mesmo com poucas visualizações, a gente está vendo aqui aumentando as views, novas pessoas chegando, mas com o que nós temos aqui de inscritos entregando esse material com o maior capricho, com o carinho de compartilhar mensagem e alegria em tudo que nós vamos fazer. Existe um dos personagens da Bíblia que é o que eu mais gosto, que é José, José do Egito. Não sei se você conhece a história dele, talvez sim. Sempre tem algum desenho bíblico passando em algum lugar. José ficou muito conhecido. Para contextualizar um pouquinho, José do Egito, filho de Jacó, era o filho mais novo. Ele foi, olha só, jogado no poço pelos irmãos, vendido como escravo, ficou anos preso, foi preso. Para depois de muitos anos, ele se tornar o governador do Egito. Quando nós pensamos, virou o governador do Egito, que legal. Mas olha só toda a história que ele passou, toda a trajetória dele de sofrimento, onde ele foi totalmente, completamente fiel ao Senhor, a Deus. É um dos personagens que tem os corações mais bonitos, mais entregues, quebrantados a Deus. Ele recebeu os irmãos com alegria, com amor, sem nenhum tipo de mágoa, de raiva, de rancor. Ele perdoou os irmãos, é muito bonito isso. E em todo o período que ele esteve preso, como escravo, esteve na prisão, ele foi fiel. Ele deu o melhor dele, ele prosperava e crescia onde ele estava. E o que nós temos que entender aí? Que a vida é feita através de processos. Hoje, talvez, você esteja passando por um momento delicado, difícil da sua vida, da sua história, onde você tem poucos recursos, onde você não está naquele ideal que você almeja chegar. Pensando em processos, para ficar simples de entender, vamos imaginar a vida como uma escada, como um processo. Não tem como você pular, saltar do primeiro degrau para o último. Você vai subindo e crescendo aos poucos. E na vida é assim, seja na carreira, seja na sua vida sentimental, não importa. Nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo. E é isso que Deus quer de nós, seja na parte material, na parte espiritual. Um empresário, por exemplo, para que ele possa assumir uma grande empresa, ele tem que começar com uma pequena empresa. Ele tem que estar preparado para poder administrar uma empresa, muitas pessoas, gestão de processos, resolução de problemas, coisas que acontecem. Da mesma maneira, uma pessoa para casar, ela tem que estar madura. Ela tem que saber reconhecer em si as suas falhas e reconhecer no outro também as coisas bonitas, saber compreender o dia a dia de casado. Um exemplo que é bem comum, muita gente dá, é de um pai e de um filho. Imagina que você tem um filho de 8 anos de idade. É uma criança, certo? Ele chega para você e fala, pai, eu quero ter um carro, me dá um carro. Que pai, em sã consciência, vai dar, vai entregar para o filho esse presente? O filho está preparado? Não está preparado. O filho ainda não tem maturidade, não tem idade para tirar carta. Então, quando nós levamos isso para a nossa vida, trazemos isso pensando em Deus como pai. Nós fazemos inúmeros pedidos para ele. Nós chegamos até ele e pedimos coisas que muitas vezes nós, infelizmente, não estamos preparados para receber. Deus sempre avalia a motivação do nosso coração. Para que nós queremos aquilo que nós estamos pedindo? Isso vai edificar, vai ajudar a vida de outras pessoas também? Muitas vezes nós não somos gratos com aquilo que nós temos, não somos fiéis com o pouco que nós temos hoje. E queremos logo assumir coisas maiores, grandes coisas. Você precisa estar preparado para receber. Desde que eu disse que Deus prepara o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, para que a gente possa assumir outros patamares, assumir grandes coisas. E quando nós somos fiéis no pouco, seja na parte material, os nossos dons, usando aquilo que nós temos hoje, nós vamos ao longo do tempo subindo nessa escada, estando cada vez mais preparados para assumir e alcançar aquele objetivo que nós tanto temos. Ser fiel no muito é simples, é fácil. Mas e quando tudo dá errado? Quando você não está no ideal? Existe uma passagem muito conhecida que é em tudo dá graças. Dá graças a Deus em tudo, em qualquer situação que você esteja vivendo hoje. Então, nos perguntamos o que nós fazemos com o que temos hoje. Você tem uma casa pequena e você quer uma casa maior, só que você não limpa, não cuida dessa casa, você não está preparado para uma casa maior. Como no exemplo do filho, que quer um carro, ter um carro. Ele ainda é muito novo e não entende que ele é novo, que não está preparado, não pode nem tirar uma carta. Ele não tem idade para poder dirigir. Um empresário que quer uma grande empresa, mas não consegue administrar uma pequena empresa. Um adolescente que quer casar e não tem maturidade. O momento que você está passando hoje e você só reclama. Nossa, eu tenho um trabalho, mas poxa, sabe aquela pessoa que só reclama do trabalho que ela tem? Lamúrias, reclamações, não é grata, não se alegra. Quando estamos com outras pessoas, não sabemos lidar, somos grosseiros. Nem um bom dia nós damos para a pessoa no mercado ou na rua. Não usa o pouco dinheiro que tem hoje com sabedoria. Não usa os dons que tem para plantar boas sementes por onde passa. Lembra que a vida é feita de processos e você vai aprendendo ao longo deles e vai se preparando para assumir grandes coisas? Temos que ser fiéis no pouco e no muito. E como eu faço hoje? Como eu mencionei há pouco, nesse vídeo, nesse material que estou entregando aqui, sempre entregando com bastante alegria, com capricho, com carinho a todos que me assistem, que estão acompanhando. É assim que nós temos que fazer tudo o que nós formos fazer, dar o nosso melhor. Não importa se você tem poucos recursos, se você não está no ideal que você gosteira de estar. Se você tem um trabalho simples, um emprego simples, mas você é grato e você dá o seu melhor, entrega o seu melhor no trabalho com alegria. Assim como José no Egito, mesmo na prisão, mesmo como escravo, ele dava o seu melhor. Era fiel a Deus, com um coração bondoso, sempre ajudando as pessoas, trabalhando com o que ele tinha naquele momento para em breve assumir grandes coisas e se tornar o governador do Egito. José é um personagem muito forte e recomendo que você conheça, leia a história dele, está em Gênesis. E é um homem de Deus que não tem muito a nos ensinar, é ter um coração voltado ao Senhor, ser fiel no pouco ou no muito e entregar o seu melhor. Pessoal, muito bacana essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Eu, como disse, tenho lido todos os comentários e eu quero saber aqui também de vocês. Vocês comentem aqui embaixo. Se você reconhece hoje, no momento que você está passando, se você está sendo fiel no pouco ou no muito. Comenta aqui embaixo, combinado? Vai ser muito interessante ver o comentário de vocês. Como disse, estou lendo todos os comentários. Essa interação sempre edifica muito, a gente aprende muito. Deixem o seu like, compartilhem esse material com uma pessoa também que você acredita que esse material vai ser interessante. E nos vemos no próximo vídeo. Lembrando, sexta-feira temos o podcast Hoje Estou Aqui com a participação da Aline, minha esposa. E aos sábados, os nossos vlogs mostrando mais do nosso dia a dia. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Forte abraço. E até o próximo Hoje Estou Aqui. Até mais. Tchau, tchau.